Muito bem, estamos de volta com a professora Ione Malta, ela que é diretora do CETEME, que oferece cursos direcionados aí para corretores de imóveis, formação de corretores de imóveis. Ione, agora já que a gente está falando dessa formação, como está o formato hoje desse curso direcionado para essa categoria? Nós procuramos trabalhar na formação do TTI, usamos técnico, em transações imobiliárias, com curso semipresencial. Nós temos aulas todas as semanas, são nove módulos. Os módulos já são exigidos por resolução do COFES, que é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, também com apoio da Secretaria de Educação do Estado, desse EGIP, e acompanhamos nesse módulo EAD, que é esse na distância, mas com encontros presenciais. Esses encontros presenciais é justamente onde nós estamos, professores, somos todos corretores, e passamos para o aluno, para o futuro corretor, a técnica básica, a prática. Nós temos as teorias, a teoria que é informada, e depois a prática, na elaboração de documentos, na elaboração de contratos, na elaboração de contratos em cartórios, na documentação cartorária, através de um agente financiador. Então, toda essa documentação, todo esse aparato, ele recebe no curso. Nossos encontros são presenciais, nós temos o curso que dura de seis a oito meses, nós temos também o estágio, paralelamente com o curso, comitantemente o corretor tem que fazer o estágio, porque por se tratar de um curso técnico, é importante as matérias e o estágio. Esse estágio é supervisionado, pode ser feito em uma imobiliária ou com o corretor autônomo, ele escolhe, então é a opção do aluno, escolher a imobiliária, que mais ele se adequa e depois ele vai fazer esse estágio, então com o corretor amigo dele, com o profissional autônomo, de posse, do término desse estágio, 200 horas de estágio e depois das matérias, ele vai ao cresce, ele recebe o diploma e ele participa de uma reunião, que é chamada de plenária, onde ele recebe o seu número definitivo, aí ele já começa a atuar no mercado. E ele começa nesse momento, pode já trabalhar sozinho, pode continuar na imobiliária, ele pode ter o seu escritório, então aí é o momento que ele já começa a fazer esse trabalho já só, muitos preferem continuar na imobiliária. Já vai se definindo ali, né? Já vai se definindo. E também eles podem, nesse momento, fazer uma opção, um leque de qual o assunto, qual o tipo que eu quero trabalhar. Por exemplo, eu quero trabalhar só em imóveis usados, nós temos aqui muito em aluguéis, nós temos muitas imobiliárias aqui em Sergipe só trabalhando com aluguéis, nós temos algumas imobiliárias que trabalham só com imóveis rurais, fazendas, chacras, sítios, nós temos outras que trabalham só com terrenos, loteamentos, então ele faz uma opção no que ele gosta mais, no que ele se vê mais, no que ele se identifica e muitos também preferem trabalhar em todas ao mesmo tempo. Eu me preocupo porque não é um foco, tá? Mas é também interessante que você conheça de tudo um pouco e depois você escolhe aquele que eu gosto mais, o que eu me identifico mais para dar continuidade na minha profissão. Ione, como você trabalha em três estados aqui no Nordeste, Pernambuco, Alagoas e Estado de Sergipe, eu queria que você fizesse, na Bahia também, ela tomou o Estado de Sergipe, o Nordeste inteiro. Ô Ione, eu queria que você fizesse uma comparação do mercado imobiliário nesses quatro estados aí. Como é que está hoje? Bem, assim, hoje eu vejo Alagoas, um estado assim, eu sou alagoana, gente, por favor, mas Alagoas assim, mais procurado, tá? Eu tenho um público muito diferenciado no estado de Alagoas. Muita gente, as turmas minhas são lotadas, mas assim, o público que faz o curso hoje é o advogado, ele é o engenheiro, o arquiteto, eu tenho dentistas, médicos. É porque acontecem situações que esses profissionais, no momento de folga, fazem esse trabalho paralelo, né? Justamente. Pode casar, unir um útil ao agradável, né? Eu tenho muitos que dizem assim, olha, eu estou ganhando mais como corretora do que como dentista, eu estou ganhando mais como corretora do que como médico, e estou conhecendo o mercado. Eu tenho desembargadores que estão agora se aposentando e resolveram fazer o curso. Então, tem muita gente, a procura é grande, tá? Aqui não, aqui eu ainda tenho um público menor, eu acho que é mais pessoas que querem, que estão vendo amigos saindo bem, tá? E eu não tenho esse profissional, são poucos, que já tem uma graduação. Mas lá eu trabalho mais com os graduados, 80% das pessoas são mais graduadas do que as pessoas que escolhem realmente o TTI. E lembrando que o TTI, mesmo que a gente faça lá, o que faz nesses estados, é o mínimo, eu diria que é a alfabetização do corretor de imóveis, tá? Nós temos em Goiânia, já abriu a segunda turma de doutorado para corretor de imóveis. Nós temos mestrado para corretor de imóveis, nós temos algumas universidades com a graduação para corretor de imóveis. Essa especialização faz toda a diferença, né? Pois é, nós temos lá em Alagoas também a graduação, mas o profissional, infelizmente, ele procura aquilo mais rápido, tá? Ele procura aquilo que ele quer atuar logo, imediato, então ele vai em busca do TTI. Que traga um lucro imediato, né? Pois é, então tudo bem que ele pegue o TTI, mas que ele se preocupe e não abandone a continuação disso. Se ele gosta da profissão, se ele quer ser corretor, ele tem que galgar a graduação, após, mestrado, se possível, e por que não doutorado? Com certeza. Eu sou doutor em imóveis, maravilha! Ione, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Seu Imóvel. Volte mais vezes, um assunto interessante e que de interesse de todos, né? Obrigada. E agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado imobiliário pelo Brasil e pelo mundo. E o locador só poderá cobrar o aluguel em caso de locação por temporada ou se exigir do locatário qualquer garantia, do tipo fiador, calção ou seguro fiança. Se o fizer, não poderá cobrar o aluguel antecipadamente. Os aplicativos de aluguel para temporada ganharam espaços em diversos países, mas já dividem opiniões e criam polêmica. Se, por um lado, proprietários veem vantagem em receber hóspedes e assim ganhar dinheiro alugando quartos ou um imóvel completo, outros não pensam assim. Em algumas cidades, como Berlim, por exemplo, os aplicativos já sofrem restrições, temendo que os aluguéis para turistas superem a oferta das locações regulares. E agora o diretor financeiro do Sintecore, o Virgílio Valença, vai falar um pouquinho sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Olá, amigos. Algumas dicas importantes para aqueles corretores, para aqueles colegas que trabalham com o programa Minha Casa Minha Vida. A primeira dica que o sindicato está passando para vocês agora, nesse momento, é que tenham muita responsabilidade nas informações prestadas aos seus clientes. Porque todos nós estamos sujeitos ao crime de responsabilidade fiscal. Principalmente aquelas modalidades de taxa de mão de obra, que existem nesses contratos, o término, a entrega do imóvel. E o mais importante, a documentação a ser passada ao agente financeiro. Por quê? Hoje a fiscalização está se tornando muito intensa. Existem muitos proprietários que compraram esses imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que visavam apenas facilitar a aquisição de imóveis para pessoas de baixa renda. E essas pessoas estão, eventualmente, praticando negócios que estão fugindo do que rege os seus contratos. Tais como aluguéis de imóvel, venda no contrato de gaveta, cedendo o imóvel para a moradia de outros, e até mesmo fazendo comércios. Então, é uma recomendação da Procuradoria do Ministério Público para que toda transação imobiliária seja feita através de corretores imóveis. Então, fique muito atento para que você não cometa nenhum deslize nesse esclarecimento para seus clientes e não corra o risco de ser responsabilizado nesse momento. E agora temos uma dica super especial para você. O Advância de Curso de Formação de Vigilantes traz uma novidade para quem quer se qualificar em busca de uma vaga de emprego. É o curso de Segurança para Condomínios. Qualquer pessoa interessada pode participar, principalmente aquelas que já trabalham em condomínios e que já se enquadram nesse perfil. Serão ministradas aulas de Noção de Segurança Patrimonial, Prevenção e Combate a Incêndio, Relações Humanas e Atendimento. O que você está esperando? Ligue agora para o Advância de Faça Já a sua matrícula. 3241-5558. Advância de Curso de Formação de Vigilantes. Ficamos por aqui com mais um Programa Seu Imóvel. Obrigada sempre pela sua companhia e não esqueça, nós temos um encontro marcado na próxima quinta-feira, às 19h30. Até lá! Legenda Adriana Zanotto